Olá, tudo bom? Meu nome é Maria Júlia Guerra Chaves, eu sou estudante de artes visuais licenciatura pela UNB e hoje eu venho aqui apresentar a continuação e os resultados da minha pesquisa de nome, produção artesanal de linoleo e o seu uso na linoleogravura. Os meus orientadores foram a professora Therese Hoffmann e o professor Eduardo Belk. Bom, eu dei início à pesquisa há cerca de dois anos atrás e eu consegui continuar ela por causa do auxílio da bolsa que eu vinha recebendo. Os resultados da pesquisa anteriormente não foram dos mais promissores, mas agora eu tenho o grande prazer de anunciar que sim, eu alcancei sucesso em obter uma matriz muito boa para estudantes e profissionais na área das artes fazerem suas gravuras. Então, deixo vocês com um videozinho mostrando um pouco desse processo que eu consegui às custas de muita experimentação. Tchau! 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 Tchau!